Este ano, os brasileiros irão às urnas para escolher prefeitos e vereadores. A eleição, marcada para 4 de outubro de 2020, será a primeira em que os partidos não poderão fazer alianças para disputar as câmaras municipais, somente para as prefeituras. Saiba agora quais regras vão vigorar para as eleições municipais de 2020. Data da eleição, dia 4 de outubro de 2020, o segundo turno das votações será realizado no dia 25 do mesmo mês. Cargos em disputa, serão escolhidos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Partidos, para participar das eleições, o partido tem que registrar seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. Até seis meses antes do pleito. Coligações. Candidatos a prefeito poderão formar coligações com os outros partidos para disputar as eleições. No entanto, as coligações partidárias estarão proibidas para as eleições proporcionais, neste caso, de vereadores. Antes, os votos dados a todos os partidos da aliança eram levados em conta no cálculo para a distribuição das vagas. Candidaturas. O partido deverá reservar a cota mínima de 30% para as mulheres. Está proibida a candidatura avulsa, ainda que a pessoa seja afiliada a algum partido. Idade mínima. A idade mínima para se eleger é de 21 anos para prefeito ou vice-prefeito e de 18 anos para vereador. Limites de gasto da campanha. Projeto aprovado pelo Congresso fixa que os limites serão iguais aos de 2016, corrigidos pela inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Naquele ano, São Paulo foi a cidade com o maior limite de despesas. 45,4 milhões para prefeito no primeiro turno e 13,6 milhões no segundo. O candidato poderá se autofinanciar em até 10% do limite de gasto para o cargo. Doações. Somente pessoas físicas poderão fazer doações para campanhas eleitorais. As doações serão limitadas a 10% dos seus rendimentos no ano anterior à eleição. Arrecadação. A partir do dia 15 de maio do ano eleitoral, os pré-candidatos poderão fazer arrecadação prévia de recursos por meio de vaquinha eletrônica, mas a liberação do dinheiro ficará condicionada ao registro da candidatura. Propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral será permitida somente após o dia 15 de agosto, desde que não envolva o pedido explícito de voto. A lei não considera a propaganda eleitoral antecipada o anúncio de pré-candidatura ou a exaltação pelo pré-candidato de suas qualidades pessoais. Propaganda no rádio e na TV. É proibido qualquer tipo de propaganda eleitoral paga no rádio e na televisão. A propaganda gratuita é permitida nos 35 dias anteriores à antevéspera das eleições. Propaganda cinematográfica. Nas propagandas eleitorais não poderão ser usados efeitos especiais, montagens, trucagens, computação gráfica e desenhos animados. Propaganda eleitoral na imprensa. São permitidas, de 15 de agosto até a antevéspera das eleições, a divulgação paga na imprensa escrita e a reprodução na internet do jornal impresso. Propaganda na internet. É permitido fazer campanha na internet por meio de blogs, redes sociais e sites. Partidas e candidatos poderão contratar o impulsionamento de conteúdos, uso de ferramentas gratuitas ou não para ter maior alcance nas redes sociais. Está proibido o impulsionamento feito por pessoa física. Sem ofensas. É crime a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas para enviar mensagens ou fazer comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação. Propaganda na rua. É proibido fazer propaganda de qualquer natureza, incluindo pinturas, placas, faixas, cavaletes e bonecos, em locais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios e estádios, ainda que de propriedade privada. A proibição se estende a postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes e paradas de ônibus, árvores, muros e cercas. Material de propaganda. É permitido colocar bandeiras na rua, desde que não atrapalhem o trânsito de pessoas e veículos. Também pode colar adesivo de 50 cm por 50 cm em carros, motos, caminhões, bicicletas e janelas residenciais. Envelopar o carro, ou seja, cobri-lo totalmente com adesivo, está proibido. No máximo, poderá ser adesivado para brisa traseiro, desde que o adesivo seja microperfurado. Camiseta e chaveiro. Na campanha eleitoral, é proibido distribuir aos eleitores camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou outros bens. O outdoor está proibido. É vedada a propaganda eleitoral em outdoors, inclusive eletrônicos. O funcionamento de altos-falantes ou amplificadores de som é permitido entre 8 horas da manhã e às 22 horas. Porém, os equipamentos não podem ser usados a menos de 200 metros de locais como as sedes dos poderes executivo e legislativo, quartéis, hospitais, escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento. Cabos eleitorais. A contratação de cabo eleitoral é permitida, mas respeitando alguns critérios, conforme a quantidade de eleitores no município. Comícios. A realização de comícios e o uso de aparelhos de som são permitidos entre as 8 horas da manhã e à meia-noite, exceto o comício de encerramento da campanha, que poderá ir até as 2 horas da manhã. Trio elétrico. É proibido o uso de trios elétricos em campanhas, exceto para a sonorização de comícios. A circulação de carros de som e mini-trios é permitida em comícios, passeatas, carreatas e caminhadas, mas desde que observado o limite de 80 decibéis, medido a 7 metros de distância do veículo. Showmício. É proibida a realização de showmício para a promoção de candidatos, assim como a apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral. Véspera da eleição. Até as 22 horas do dia que antecede a eleição, pode haver distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som. No dia da eleição. Constituem crimes no dia da eleição. O uso de alto-falantes e amplificadores de som, ou a promoção de comício ou carreata. A arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna. A divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos. A publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet, podendo ser mantidos em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente. No dia da eleição, estão permitidas manifestações individuais e silenciosas, de preferência do eleitor, pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos. Estão proibidas aglomerações de pessoas com roupa padronizada até o término do horário de votação. Debates. É permitida a realização de debates promovidos por rádios ou canais de televisão, sendo assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação no Congresso Nacional, de no mínimo cinco parlamentares. Aprenda como construir sua campanha eleitoral rumo à vitória em 2020. Conheça o curso que ensina todos os processos de planejamento e execução de uma campanha eleitoral para vereador. Você vai aprender tudo o que precisa saber para iniciar do zero a sua campanha e desenvolver um método vencedor, com mais de 22 anos de utilização por centenas de vereadores em todo o Brasil. Curso para candidato a vereador 2020 do zero à eleição. Clique no link que está na descrição deste vídeo e conheça. Clique no link que está na descrição do zero a sua campanha eleitoral rumo à vitória em 2020. Clique no link que está na descrição do zero a sua campanha eleitoral rumo à vitória em 2020. Clique no link que está na descrição do zero a sua campanha eleitoral rumo à vitória em 2020. Clique no link que está na descrição do zero a sua campanha eleitoral rumo à vitória em 2020. Amém.